Oi gente, vamos fazer essa customização de bolsa aí? Vamos? Então vai lá, vamos começar fazendo pompom. Você vai precisar de pasta na maria e pompomzinho e tudo que não tem enfeitinho que você tiver aí na sua casa, tipo esses de artesanato, sabe? Aí você dá umas 40 voltas na sua mão e depois você amarra bem aí no meio, como eu tô fazendo. Se você não entender como que faz pompom, no YouTube tem vários tutoriais que ensinam a fazer pompom, tá bom? O importante é fazer pompom. Bora fazer pompom. Um monte, grande, pequeno e quanto mais redondinho você deixar seu pompom, mais fofinho ele ficar, mais bonita fica a sua bolsa. E todas as rebarbinhas que você for achando no pompom, você vai cortando até ele ficar bem redondinho. Vai lá, separa a bolsa que você quer customizar, pega a cola quente e os pompons e mãos à obra. Vamos colar pompom em tudo quanto é lugar dessa bolsa. Bora lá! Olha que lindo que fica, cheio de pompom. Eu acho o máximo. Agora você vai pegar esses pomponzinhos que você já compra pronto. Eu não sei o nome disso daí, sabe? Então eu vou falar pompom, linha de pompom, vai. Vamos chamar de linha de pompom. Tem de várias cores, tem de todas as cores e é super baratinho o novelo. Na 25 de março eu paguei 6 reais novelo que tem muito pompom. Eu só comprei esses dois aí, tá? Eu comprei um amarelinho mais claro e um amarelinho mais puxado para o caramelo. Aí eu comprei essa passa-na-maria colorida. Aí eu comprei mais duas, uma vermelha e outra caramelo. Eu vou usar nessa customização e na próxima também. E a bolsa ficou pronta. Agora é só você cortar essas rebarbinhas que ficam sobrando e olha que linda que fica essa bota. Para fazer essa bota você vai precisar de feltro, velcro, pompom, passa-na-maria colorido e essas moedinhas prateadas aí que era coisa velha que eu tinha em casa. Você vai pegar a sua bota, você vai cortar atrás da sua bota. Gente, olha isso. Vai ficar muito linda essa customização, gente. Eu amei mesmo, sério. Aí depois que você corta a parte de trás da sua bota, você dobra ela. Eu acho que a bota fica com outra cara. Agora, gente, sabe o feltro? Eu peguei um feltro preto e eu cortei do tamanho desse cano de bota dobrado, certo? E eu vou começar então a customização. Vou colar os pompons. Vou colar pompom na parte de cima. Mas nesse caso, gente, não tem regra, tá? Quanto mais colorido você deixar, mais aventureira vai ficar a sua bota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei, eu vou aproveitar, vou fazer um monte de coisa, né? Porque eu comprei bastante mesmo, sério. Dá muita coisa e é muito baratinho isso daí. Bom, agora eu vou colar essas pedrinhas. Não é assim essa pedrinha. Isso daí é como se fosse medalha, assim, mas elas são pequenininhas, sabe? Acho bem bacaninha. Comprei na 25 de março também, adivinha? O preço, assim, tipo, muito baratinho. Como eu falei pra vocês, gente, quanto mais colorido, mais bonito fica. Não tem regra, não. E eu cansei de colar meu dedo, porque eu colo quente. Eu tô usando a tesoura agora pra não queimar mais meu dedo. Se liga aí, olha aí. Ah, dica boa essa, hein? Gente, esqueci de falar pra vocês. Como eu não tinha franjinha, eu vou reutilizar um lenço. Um lenço que eu ganhei. Eu adoro esse lenço, mas eu já tô enjoada dele. Eu já usei muito ele. Então, ó, vou aproveitar essa rendinha aí no lugar da franja. Legal também, gente, é você reutilizar as coisas que você tem aí na sua casa. E bora colar com a cola quente também. Pronto. Agora é só recortar essa rebarbinha que ficou aí do lado. E tá pronto. Agora a gente vai colocar o velcro pra poder fechar na nossa bota. Pra poder ficar bem presinha. E a gente pode tirar a hora que a gente quiser também e usar em outra bota também. Esse velcro eu achei legal colar com essa cola de contato. Porque ela é muito mais rápida e eu acho que eu me sinto mais segura com ela. Eu acho que a fixação dela é um pouquinho mais resistente do que a cola quente. Olha só. Eu coloco um no lado do direito e outro no lado esquerdo. Olha só. Pronto. Agora é só colocar a bota, gente. Olha isso. Fica muito legal. Usa a criatividade, gente. Muito bacana. Fica lindo demais. Agora é só colocar na bota, gente. Pronto. Acabou. Fica lindo, 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 lindo. Aham. Olha só, gente. Gente, tô muito orgulhosa. Eu amei esse tutorial. Gente, se vocês gostaram, não esquece de deixar um like pra mim pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve e compartilha com todo mundo. Gente, olha isso. Ficou muito legal. Olha eu arrasando aí na passarela. Um beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada por assistir, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.